Música Deputados inauguraram nesta quinta-feira a Rádio Alerj, uma parceria da casa com a Rádio Senado de Brasília. A nova emissora do Estado do Rio poderá ser sintonizada no canal 105.9 e em breve também terá transmissão pela internet. Mais um canal de comunicação do Parlamento Fluminense com a população. Esse é o objetivo da Rádio Alerj, que conta com uma estrutura profissional preparada para oferecer aos ouvintes muita música, notícia e tudo o que acontece na Alerj. Esta é uma casa de representação popular e a representação se realiza, ela acontece, quanto mais representados e representantes estiverem conectados. Portanto, a rádio, a radiofonia, é mais um instrumento para que o poder legislativo fluminense, para que a Alerj esteja em contato, em sintonia com a população, ouvindo demandas, ouvindo críticas, transmitindo notícias, comunicando informações. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, deu uma entrevista exclusiva para abrir oficialmente a programação. Ele fez um balanço e citou desafios da sua gestão à frente da casa e ainda ressaltou a importância da Assembleia Legislativa do Rio ter mais um veículo de informação, como o rádio. Eu estou aqui recordando o ano de 99 e 2000, quando eu fui designado pela mesa diretora, eu era terceiro vice-presidente para fazer o estudo da TV Alerj. Eu fiz e fiz. Fui à Brasília, fui na TV Senado, TV Câmara, a gente pegou a experiência lá para que a gente pudesse implantar a TV Alerj. E agora eu tenho a felicidade de inaugurar a rádio. Rádio essa, construída no período do novo prédio. A obrigação nossa é prestar conta ao povo que nos trouxe aqui. E nada melhor do que via rádio, via a internet e via TV Alerj. Então hoje é um passo importante para a democratização dos trabalhos do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. A nova emissora tem direção-geral de Luciano Silva, também diretor da TV Alerj, e uma equipe experiente nesse meio de comunicação. E se você ficou curioso para saber o que poderá escutar na Rádio Alerj, o coordenador artístico, Fernando Ribeiro, o cabeção, explica tudinho. A Rádio Alerj é uma parceria com a Rádio Cenário, então nós temos do Rio de nove da manhã a uma da tarde. De nove ao meio-dia a gente trabalha com o Manhã do Rio, o Manhã do Rio é só música popular brasileira e várias programações da Alerj. Plenária, programetes com leis que você precisa conhecer. Ao meio-dia, segundas e quartas, tem Rafael de França e o Conexão Alerj. Terças e quintas, tem um locutor que é muito bonito, que sou eu no caso, junto com o André Ricardo fazendo o debate Alerj. Nos fins de semana, nós temos o Samba de Raiz, temos o Faixa Especial, que é um especial com duas horas de ser o artista preferido. E claro, tudo isso com muitas notícias e muita música popular brasileira. Vale a pena, 105,9. Ela vai dar a transparência e dar voz, né? A gente consegue aí colocar uma rádio legislativa com uma cara de rádio popular, tocando Roberto Carlos, tocando samba, tocando tudo que a gente consegue atrair. Como é que a gente vai colocar a população para ter interesse de ver? Então, a programação, os profissionais que hoje estão na casa, Fernando Ribeiro, Fernando Oliveira, Ludmilla, são pessoas que são do meio da rádio, então eles conhecem e a gente fez uma programação bacana.